Professor Flávio, como está a formação hoje do profissional que trabalha com o projeto de robótica? Ela está começando cada vez mais cedo? Ela começa anteriormente a ele chegar ao ensino superior? Sim, existem vários eventos de robótica hoje no Brasil que fomentam a robótica, disseminam a robótica no ensino fundamental e médio, em escolas públicas e particulares. E essa onda de alunos que estão participando desses eventos estão chegando à universidade agora, já estão na universidade, alguns deles, e uma grande onda está chegando nos próximos anos, e que deve agora popular o mercado de trabalho com pessoas que são qualificadas ou que têm um grande interesse em desenvolver robótica. Que idade, mais ou menos, ou que estados estão com esse ensino mais avançado? E qual é a idade média desse aluno que começa a ter o contato com a robótica pela primeira vez? Olha, a gente tem alunos na Olimpíada Brasileira de Robótica começando aí no primeiro ano do ensino fundamental, nós estamos falando de seis anos, sete anos, eles são muito novos e já estão tendo contato com a robótica, né? E o grande massa mesmo de alunos hoje está ali por volta do sétimo e oitavo ano do ensino fundamental. Nós estamos falando de alunos de dez anos, onze anos, doze anos, e alunos que são extremamente entusiasmados com a robótica, para eles a robótica é uma coisa natural, né? E acredito que esses alunos aí devem, vão procurar na universidade, vão procurar se profissionalizar, vão procurar desenvolver robótica ainda mais. Acreditamos nós, professores da universidade, que eles vão vir com uma vontade de pesquisa, que vão nos dar uma grande possibilidade de desenvolver robôs cada vez mais sofisticados. Então, essa é a nossa expectativa, esses são os alunos que estão começando no Brasil inteiro, a gente tem estados como o Sudeste, tem muita gente, mas o Nordeste também surpreende pela quantidade de alunos interessados em robótica. Outros estados ainda estão incipientes, mas estão com uma vontade enorme de crescer. Nós temos alunos participando desses eventos em todos os estados brasileiros. Então, assim, a expectativa é muito grande de que a robótica no Brasil pode dar um salto enorme com esses alunos aí chegando ao mercado de trabalho futuramente. Qual é o médio ou curto prazo em que o senhor acha que esses profissionais sairiam formados da universidade e prontos para desenvolver projetos profissionais no mercado? Nós já temos alunos de robótica muito bons, tem alunos chegando com essa vontade, mas essa grande onda que a gente está vendo de alunos de ensino fundamental e médio, acredito que os alunos de ensino médio hoje, dentro de uns 5 anos, vão estar saindo para o mercado de trabalho, através da universidade. E essa grande massa de alunos de ensino fundamental, se continuarem aí dedicados à robótica, dentro de 7, 8, 10 anos no máximo, vão estar aí no mercado de trabalho. E isso dará uma autossuficiência do Brasil em termos de robótica? O que a gente precisa ainda avançar para deixarmos de ser um mero consumidor dessa tecnologia e passar a ser um provedor internacional? É, nós precisamos de empresas de robótica, empresas que desenvolvam robôs, criam robôs, que façam a ponte com a universidade. Por exemplo, que peçam a universidade para desenvolver alguma pesquisa e depois pegam essa pesquisa, o resultado dela, e geram um produto para o mercado. O mercado está precisando de robôs, a gente vê várias empresas que querem consumir, comprar robôs e estão tendo que ir lá fora. Vão nos Estados Unidos, vão na Europa procurar esses robôs. E nós poderíamos produzir aqui, porque nós vamos começar a gerar uma grande massa, uma grande mão de obra nessa área, especializada em robótica. As pesquisas nas universidades estão avançadíssimas, mas falta ainda uma empresa para criar robô e vender robô no Brasil, para que a gente deixe de ser mero consumidor e possa ser protagonista dessa tecnologia robótica que deve permear o futuro do mundo e do Brasil também. A natureza dessa empresa seria uma startup para fazer exatamente essa intermediação entre a produção acadêmica e a necessidade do mercado? Eu acredito que sim. As startups, elas hoje em dia são bem vistas, são coisas inovadoras, tem esse caráter inovador e a robótica tem também esse caráter inovador. Então, acho que começar a criar startups específicas de robótica, atendendo a necessidades específicas do mercado, é o caminho ideal para a gente começar a desenvolver robótica no país. Professor Luiz, o que vocês estão desenvolvendo na Universidade Federal de Minas Gerais e qual é o caminho que vocês estão trilhando para apresentar a produção acadêmica de vocês e tentar suprir alguma necessidade do mercado, embora a produção acadêmica se destine a um desenvolvimento acadêmico, enfim, não necessariamente a suprir uma necessidade de empresas específicas? Pois é, lá na UFMG, em termos de robótica, especificamente, a gente tem desenvolvido vários trabalhos, seja em robótica cooperativa, seja no uso de veículos aéreos, seja no desenvolvimento de veículos autônomos. Então, assim, tem várias pesquisas acontecendo, mas como você mencionou, a Universidade a gente está mais focado em pesquisa científica, na formação de alunos. Então, de vez em quando, essa ponte entre a Universidade e as empresas é uma coisa que ainda está incipiente. Então, na UFMG, e eu acho que nas grandes universidades, estão sendo desenvolvidos, estão sendo criados centros de transferência e inovação tecnológica, que estão fazendo essa ponte entre o que está sendo desenvolvido pela pesquisa e, por exemplo, licenciamento, patenteamento e etc., dessas tecnologias. Mas, além disso, é necessário dar um passo a mais, que é tentar apresentar mais o que você está fazendo para as empresas. Então, por exemplo, no nosso departamento, a gente contratou um profissional exatamente para fazer a captação de projetos. Um profissional que conhece o que está sendo feito ali e faz essa ponte com as empresas. Porque, hoje em dia, existem mecanismos, por exemplo, como lei de informática, que as empresas podem investir em pesquisa, dentro da universidade, para a universidade desenvolver protótipos, tentar desenvolver soluções, para que depois a empresa possa desenvolver. Então, essa ponte é muito importante, seja através de startups, seja através do desenvolvimento de projetos de pesquisa financiados, a gente chama de pesquisa e tecnologia, P&D, projetos de pesquisa financiados por empresas, para o desenvolvimento de tecnologia básica. Isso é muito comum nos Estados Unidos e, no Brasil, ainda está incipiente, mas está começando a acontecer mais. E, no caso da UFMG, há quanto tempo vocês têm esse profissional e quais são os primeiros resultados desse trabalho? Pois é, então, lá na UFMG, no nível mais da universidade, já existe o Centro de Transferência e Inovação Tecnológica há algum tempo, mas, especificamente, no nosso departamento, tem mais ou menos um ano que a gente contratou esse profissional e várias empresas, a gente já teve alguns contatos de empresas, elas foram lá, conheceram, a gente fez reuniões com os professores e a gente submeteu projetos. Então, os primeiros projetos estão começando a aparecer das empresas querendo investir em diversos projetos ligados à ciência da computação. E quais são os projetos ou os setores em que despertam mais interesse das empresas? Vários, tem a parte da web, coisa de computação móvel, por exemplo, é uma coisa que está sendo bastante, gerando bastante interesse. Então, hoje você tem os smartphones, etc. Então, como é que você transfere essa questão de pôr a tecnologia nos smartphones para você estar conectado em rede, está todo mundo conectado. Na parte de robótica autônoma, também está aparecendo interesse. A gente tem um projeto, por exemplo, de fazer mapeamento autônomo. Então, assim, tem vários temas de pesquisa bastante interessantes que estão sendo desenvolvidos. Esse mapeamento autônomo é um mapeamento de geográfico? Sim, sim. É um projeto com a Vale. Então, é um projeto de pesquisa, na verdade, não com a Vale, diretamente com o Instituto Tecnológico da Vale, que a gente está começando a desenvolver tecnologias para tentar fazer esse tipo de mapeamento. E isso já é fruto da contratação desse profissional de gerenciamento de projetos? Na verdade, esse projeto foi um pouquinho antes. Antes desse profissional, esse projeto já tinha começado, mas essa tendência é só aumentar agora com a contratação desse profissional. Agora uma pergunta, primeiro para o professor Luiz, e depois eu faço para o professor Flávio. Então, a universidade não tem medo da iniciativa privada? A iniciativa privada é bem-vinda na universidade? Sim, com certeza. Eu acho que a universidade até precisa desses investimentos de pesquisa. Aqui no Brasil, a pesquisa depende muito dos órgãos de fomento governamentais, CNPq, as FAPs estaduais, FAPESP, FAPMIG. Então, a gente precisa de ter esse investimento em P&D, que as empresas possam investir nas tecnologias que estão sendo desenvolvidas na universidade para a gente desenvolver os protótipos que, eventualmente, através de transferência tecnológica, através das startups, possam vir a ser produtos no futuro. E como manter a independência acadêmica, fazer esse casamento com o capital privado, o incentivo privado e a independência acadêmica? É tudo conversado. Ou seja, a CTIT, o Centro de Transferência e Inovação Tecnológica, tem os mecanismos. Como é que você transfere essa tecnologia? O professor retém a patente, não retém a patente? Se tem Royalty, não tem Royalty, isso tudo é conversado, tudo é negociado. Existem casos de muito sucesso, tanto no exterior quanto no Brasil, de como é que você transfere essa tecnologia da universidade para as empresas. Então, não é pecado nenhum você trabalhar junto com as empresas. Eu acho que o futuro vai estar muito aí, essa aproximação da universidade com a empresa. Professor Flávio, o seu depoimento lá da FEI, dessa interação com o meio das empresas privadas e se elas não são mais tão ameaçadoras como muitas pessoas da área acadêmica até têm uma certa visão, talvez equivocada, atualmente. A minha visão e a visão da universidade em geral é que a gente precisa realmente das empresas para desenvolver inovação, para desenvolver pesquisa, fazer parcerias. Por exemplo, lá na FEI iniciou agora uma parceria com a Vivo Telefônica na área de internet das coisas. E isso dá certo, como o professor Luiz disse, é conversando, acertando os pontos e falando olha, royalties de uma forma, royalties de outra, o que pode ser público, o que não pode. E os dois lados entenderem que estão desenvolvendo pesquisa. A universidade também não pode enxergar aquela eu vou desenvolver produto para vender, não é esse o perfil da universidade. E a empresa também precisa enxergar que a universidade não vai gerar esse produto para ela, vai gerar pesquisa, vai gerar resultados para que ela possa desenvolver o produto. Quando os dois lados têm essa clareza, essa parceria flui muito bem e é muito benéfica para os dois lados. Então, eu acredito que não existe esse monstro de que a empresa dentro da universidade ela é ruim, ela acaba com a universidade. Eu não enxergo dessa forma, enxergo da mesma forma como o Luiz disse. Acho que você tem que aumentar essa parceria. É bom para o Brasil, é bom para a universidade, é bom para os alunos, é bom para todo mundo. O senhor pode falar um pouquinho mais sobre esse projeto da Vivo e a Internet das Coisas? Sim, isso é uma parceria que começou agora, esse ano, tem um laboratório para isso e é desenvolver pesquisa em Internet das Coisas. Então, tanto para smartphones ou para algum tipo de produto específico, com novos sensores, como integrar objetos na internet, como jogar informação na internet, e como absorver a informação dessa internet. Então, é um trabalho que está começando com um grande apoio da Vivo Telefônica nisso. E a intenção é realmente começar a produzir resultados que possam futuramente virar um produto. Quanto tempo demora esse projeto? Esse projeto tem um prazo de uns dois anos, se não me engano, e renovável por mais algum tempo. Então, é longo prazo, médio e longo prazo mesmo, para colher resultados que sejam duradouros. Obrigado.